Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, meus cumprimentos. Sra. Ministra, um primeiro registro para eu não me esquecer nestas longas audições. Desde a nossa última audição a 2 de maio, houve mais cerca, um número superior a 20 acidentes de tratores, morreram mais 13 agricultores na minha contabilidade e 6 ficaram feridos gravemente. Continua a haver uma resolução da Assembleia da República por concretizar. Sra. Ministra, a Sra. Ministra não tem qualquer dúvida sobre as expectativas que foram criadas nos agricultores portugueses, na agricultura portuguesa, depois da oposição do CDS, mas também do PSD, ao longo da última legislatura, nesta Casa, contra as políticas dos governos do Partido Socialista. E, portanto, deve ter uma ideia daquilo que falhou relativamente a todas as resoluções que apresentaram, a todas as propostas que fizeram. A Sra. Ministra não é capaz de fazer esse balanço, certamente. Porque, se fizesse esse balanço, não dizia aquilo que aqui diziam, nem os deputados do PSD e do CDS diziam aquilo que aqui disseram. Porque, passado um ano, o que temos é expectativas completamente frustradas. Repare nesta coisa. O Dr. Paulo Portas, que aqui se erburou no grande defensor da agricultura portuguesa, passado mais de 3 meses de aprovada nesta Assembleia a sua vinda para uma audiência, uma audição nesta Casa, para falar sobre a agricultura, o Mercosul, o azeite e o vinho, ainda não conseguiu o tempo para o fazer. O que é absolutamente extraordinário. Oh, Sra. Ministra, o balanço que nós fazemos é claramente e profundamente negativo. O Ministério reproduz, na nossa opinião, o pior daquilo que o Governo do Partido Socialista fez. Até reproduz a argumentação do Partido Socialista, dos Governos do Partido Socialista e dos Deputados do Partido Socialista, quando eram maioria do Governo. Perdas e atrasos com fundos comunitários e nacionais. Transferências de custos do Orçamento de Estado para cima dos agricultores. Veja-se o que está a passar nos seguros agrícolas e na sanidade animal. Corto nos investimentos. 2.280 milhões de euros, pelo menos, ao nível do PRODEC, em definição e adiamento dos problemas. Gostaria de que a Sra. Ministra me fosse capaz de dizer se é possível, a meio do ano de 2012, as organizações de produtores pecuários ainda não saberem com que contam no ano de 2012, por exemplo. Gostaria de perceber. E o Governo agravou brutalmente a rentabilidade das explorações agrícolas sem tomar medidas ou tomando medidas que as agravaram, como algumas que já referi. Mas repetem também a argumentação, por exemplo, na sanidade animal, que já referi. Os senhores contestam aquilo que documentos do CDS e do PSD contestavam, que era a transferência de mais custos para cima dos agricultores. É isso que está a acontecer. E que vai acontecer com a própria taxa de sanidade animal. Por exemplo, nos prejuízos com intempéries e seguros agrícolas. A Sra. Ministra acabou de me responder a propósito da pergunta que fiz sobre a indemnização dos prejuízos em Nogueira, Vila Real, na região de Mercada do Douro. E a Sra. Ministra tem a ideia que me diz exatamente aquilo que o PS dizia e o Governo do PS diziam quando houve um acidente do mesmo tipo no dia 14 de junho de 2006. Acidente esse que teve direito a um projeto de resolução do PSD nesta casa, que foi discutido no dia 24 de junho de 2006. Sabe o que é que dizia o projeto de resolução do PSD? Dizia que, como os seguros eram caros e os agricultores não podiam fazer, o Governo, e vou ler-lhe, disponibiliza um apoio financeiro de emergência a todos os agricultores afetados por esta intempéria. Sabe qual foi o nível de desastre nesta altura? 30%. Sabe quanto é que os seus serviços agora referem? Mais de 50%. Sabe o que é que disse o deputado Abel Batista quando nós debatemos aqui este projeto de resolução? Sabe? Era inevitável que o Governo apoiasse os agricultores. Eu vou pedir à mesa, ao Sr. Presidente, que distribua o projeto de resolução. O debate feito nesta casa e perguntar, inclusive aos deputados que aqui estão presentes, do PSD e do CDS, se acham que é possível continuar a funcionar desta forma. Isto é, quando são oposição, as coisas resolvem-se de uma forma. Quando passam a ser Governo, respondem como é o Governo que lá estava, concretamente, o PS. Eu acho absolutamente exemplar. Eu não tenho tempo, Sr. Presidente, não dá tempo, porque eu gostaria de ler aqui o que disse os deputados do PSD, alguns que ainda estão nesta casa, e do CDS que, por acaso, até está sentado aqui, na minha frente, o deputado Abel Batista. É absolutamente espantoso. E enquanto este problema não se resolver, não há agricultura, não há agricultor, não há português que possa acreditar nos Governos deste país. Por exemplo, no Douro, o que o Sr. Secretário de Estado aqui nos veio dizer, para a Casa do Douro, para as cooperativas, para a Subidouro, é exatamente aquilo que o último Governo do PS tinha proposto. Quais as respostas, Sra. Ministra? Isto tem algum sentido? Isto tem algum sentido? Sra. Ministra, a Sra. Ministra falou do ponto de vista, já que foi falado, o problema da comercialização e desta tesoura de preços. Mas os senhores não tomaram qualquer medida relativamente à especulação nos fatores de produção? Ou tomaram? Relativamente às rações. Mesmo relativamente àquilo, depois de agravar a eletricidade, relativamente à eletricidade verde. Onde é que está a medida para a seca da eletricidade verde, Sra. Ministra? Quando é que vai sair, Sra. Ministra? Quando é que vai ficar operacional? Em novembro ou dezembro, quando estiver a chover? E relativamente ao lado do escoamento e dos preços da produção, a Sra. Ministra tem a ideia de que pela primeira vez, graças ao pacto de agressão e às medidas tomadas, há redução do consumo alimentar. Os portugueses estão a cumprir, desde 1996, que não se verificava uma redução da compra de bens alimentares. E isto está a afetar a agricultura, inevitavelmente. A taxa de subida da taxa do IVA não subiu, por exemplo, diretamente no IVA, no vinho, diretamente, quando eu vou comprar, mas quando eu vou ao restaurante eu pago mais 23% de IVA pelo vinho. A Sra. Ministra também sabe disso, certamente. E sabe que produtos locais, regionais, de qualidade, por exemplo, os nossos fumados, por exemplo, das alheiras, ou os nossos espumantes, estão a pagar mais 23%, estão a pagar 23% de IVA. Acha que isto ajuda aos preços da produção agrícola, Sra. Ministra? A PACA foi criada, Sra. Ministra, mas temos que confessar que, até ao momento, os resultados são parcos. Temos de concluir, Sr. Deputado. Eu vou concluir, Sr. Presidente. Os resultados são tão parcos que as associações, as cadeias da grande distribuição, estão a fazer, como nunca fizeram, desde janeiro, sem até que hoje se saiba a mínima penalização, uma série de promoções que, de facto, significam violações da lei da concorrência, tal como eu entendo, provavelmente não entendo o Presidente da Autoridade da Concorrência. A Sra. Ministra falou-nos aqui em tanta coisa, a Sra. Ministra sabe da situação dramática que o setor do leite está a viver, que estão a falir empresas, que os preços do leite tornaram a baixar, desde janeiro, 2,5 centímetros por litro, que os estoques de leite, a Sra. Ministra sabe, duplicaram o que é que vai fazer relativamente aos 40%. 30 ou 40 milhões de estoques de litros de leite se tocado, Sra. Ministra. O que é que vai fazer essa organização? A Sra. Ministra há um bocado falou da organização dos agricultores, que era muito importante para defender os seus preços. Eu estou de acordo. Mas pelos bichos do setor do leite não chega. E não chega porque os senhores continuam sem tomar medidas. É sério. Porque enquanto a parca, enquanto o pau vai e vem, pensará a grande distribuição, falam as minhas costas e, portanto, continuam a importar leite, vendido pela Lactalis, a 36 cêntimos. A Sra. Ministra sabe o que... Sabe quanto é que a Lactogal ou as suas cooperativas estão a pagar aos produtores? Acha que é possível alguém vender leite francês aqui a 36 cêntimos, como está a acontecer, Sra. Ministra? O que é que a Sra. Ministra tomava, toma relativamente a esta questão. Sra. Presidente, vou terminar com uma pergunta... Já está, já está o tempo da segunda ronda. Gostaria que a Sra. Ministra me dissesse quando é que vão começar as obras de desassoriamento de um conjunto de barras no Norte e centro do país e quais são as barras onde esse processo vai começar. Se também está à espera do inverno para que essas obras comecem num conjunto de barras que tinham permitido o desassoriamento. E disse, Sra. Presidente. Sra. Presidente.